Fala, tropa! Quer ir pra Buenos Aires com o Xala Podcast? Pra final da Libertadores? Absoluto Esportes, parceira da Comebol, te leva pra lá. Os melhores pacotes. Link na descrição e QR Code na tela. Vrau! William Bonner. Vamos falar sobre o clássico de amanhã, mano? Cara, o clássico é em branco e preto. Ainda tem isso. Que jogo, tá? Então, Don Newton Santos, batafogo com o time... Porra, pau dentro, né? Pau dentro, pau dentro. Que beleza, hein? Que beleza. Mas teve um... Às vezes eu fico assim, pô, será que eu falo essas coisas? Aí você fala assim, não fala, é isso. Teve um tempo maior de treinamento depois do jogo do Peharol. É, não tem porquê poupar, tem alguém machucado, alguma coisa? Tem. O Botafogo? Não. Não. Ah, Júnior Santos. Mas esse tá aí, esse tá no banco, né? Vitinho, Vitinho não, é Vitinho não. Chefinho. Tá, mas o Júnior Santos já é um cara com opção, né? Não, ele já voltou. E o Vasco... Ele voltou a ficar no departamento. Ah, eu acho que... Eu senti o problema muscular. Eu acho que não tem mais do lado do Vasco, né? Que é a volta do Verrete. O Verrete volta, o Vasco venceu sem o Verrete, o Bahia. Então, o Coutinho não jogou aquele último jogo por causa de quê? Tá suspenso? Não, é... Não, não, calma aí. Desconforto, né? O Coutinho será a reserva. Então, o Paier fez a melhor... O Paier fez a melhor partida dele pelo Vasco semana passada. Por dentro, por outro lado. E você vai botar o Paier no banco, o Coutinho jogou por dentro, né? Hã? Jogou por dentro. Jogou por dentro. Jogou o Galdão e o Escocão, né? Ele jogou... É, foi na hora que sai a escalação. É, o... Ele jogou... Aqui. Na hora... Ele e a torcida o Vasco. Mas, então... Mas, Cantarelli, é óbvio. Um time que nunca jogou junto e que só tem jogador que era renegado. Óbvio que a chance de aquilo dar certo era mínima. E deu. É muito... Ó. Deu. E deu. 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 Eu tô esperando uma semana essa conversa. Mas, é... Aí tava mais pra Bahia e outro lado. Cantarelli, o Bahia... O Rafael Paiva tá assim pro Enzo, ó. É. Cantarelli, o time do Bahia... O time do Bahia é muito melhor que o do Vasco. Tudo bem? Ele jogou muito mal. Tanto que o Jean Lucas sai logo no primeiro tempo. Não, não. Não vai... Caiu o Alexandre e jogou nada. Você tem que exaltar o Rafael Paiva. Não. Que foi estrategicamente para o primeiro tempo. Perfeito. Perfeito. Não. Fez 3x0 no primeiro tempo. É, tá bom, tá bom. Mas, é. Eu vou fingir que tu tá certo. Porque eu não quero me estressar. Basta o Baxos. Eu vou fingir que tu tá certo pra não me estressar. Dito isso, o Marcos Felipe, loucura também. Se eu sou torcedor do Bahia, que loucura o Marcos Felipe. Gente, o Marcos Felipe, ele falha em dois gols, pô. É loucura, pô. Tudo bem. Mas era um Vascão ali com ímpeto, sabe? Não. Galdame jogando muito. É muito... Eu vou achar pro Vasco vencer o Bahia. Porque... É muito mais inacreditável. A bola chegou com mais qualidade pro Paê. Paê jogou demais. Mas agora, o Jair tá jogando, Jair. Já tá entrando. O Jair tá entrando. Ele imaginou que o Bahia ia ter a bola. É. Imaginou. Que o Galdame não ia marcar ninguém. Mas a vida é essa. O Doutor Ribeiro, nas costas do Galdame e tal, não sei o que, meu irmão. É porque o... O Vá trembala na colina, irmão. Atropelando. Os colinhos estão falhando pra caralho. Sem ver. Fez 3x0 sem derrete. Quem falava que se o Verrete sair... Quase que o... Quase que o Raião faz um gol de cabeça no rolaço. Pra mim, a melhor coisa desse jogo... Mano, o moleque é muito bom, mano. Esse é o Travante. Ele entende do jogo. Falso nome. Só que ele tem 18 anos. Acabou de completar 18 anos. Então tem que ter paciência. E tem a proposta que deve ser vendido, né? pro nosso grupo aqui do John Textor, né? Você viu alguns detalhes dessa negociação? É, aluguel! Não, primeiro, o Tayro Arruda. Porque ano que vem o Vasco não vai ter São Januário, possivelmente. O Vasco deve 15 milhões pro Tayro Arruda. Pro Tayro? É, porque intermediou a venda da SAF. É. A empresa... A empresa intermediou a venda da SAF. Isso. 15 milhões. E ainda botaram... Empurrou a ótima 777 pra gente. Não, ele não. Não, eu tô gastando. Quem empurrou foi a galera que votou lá no Conselho Benemérito. Uma piada, ô! Piada, ô! E tem muita gente que votou no Conselho Benemérito, ó! Sim! Aqui, ó! Principalmente o... Assina isso aí! Principalmente o Salgado, mano. Não é essa! Jorge Salgado, Osório... Osório... Mas enfim... Curioso... Júlio... É, Júlio... Júlio Brant. Júlio Brant. E que, teoricamente, seria... Quem teria o acesso pra ler, né? Sim. Ao contrário, depois ele disse que... Temos que ver como é que será o futuro. Mas sobre o jogo contra o Botafogo, agora... Cara... Vamos ver. Eu quero ver o Paeir. Mas é clássico, né, mano? O Paeir não tem um gol... Não tinha gol contra... O Minoari foi 1x1, né? 1x0, Vasco. Foi 1x1. 1x1. Que ligou no finalzinho do Viette, né? Gol do finalzinho do Viette. Gol do Bastos do Botafogo. É, gol do Bastos. Cara, eu espero que o Paeir volte a jogar bem pra emendar duas partidas boas. Com condição... Eu quero ver contra o Botafogo, que não vai dar espaço. Tem mais tempo. Vai ser um time com mais ímpeto ofensivo. Tem mais tempo. Não vai ser tão... Eu acho que o Bahia deu muito espaço pro Vasco, sabe? Sim. Eu acho que o Vasco teve muito... O Vasco entrou com o time ideal pra postura do que o Bahia, por acaso, entrou naquele jogo. Para dito isso... Acho que o Botafogo é muito favorito. É. Pô, muito favorito. Eu não sei. É muito favorito. Não sei não, cara. O Vasco vai jogar o futebol que ele sempre jogou o ano todo. O Botafogo joga. Vai jogar todo atrás. Contra todo mundo. Bola pro Verrete. O Botafogo cria muita chance. Agora, como é um clássico... O Botafogo é muito favorito. Se no clássico o Vasco, na vontade, equilibrar... Mas o que a gente tem visto... O jogo é no... O Botafogo contra geral é o Botafogo. O jogo é no Tepetinho. Cara, Vasco e Botafogo, 1x1, foi numa das melhores fases do Botafogo no ano. E o Vasco, depois de golear a Palmeiras... Tava o São Januário e o São Januário e o São Januário tava rolando chuva, não tava? Tava rolando chuva, um sábado chuvoso, não foi? Não, não, era sábado. Não, chuvou não, mas era sábado. Eu lembro da imagem meio turma do Verrete fazendo um gol ali num campo meio... É que o normal é esse. O clássico iguala um pouco, né? A vontade. Mas a bola, o Botafogo tem mais bola. O Botafogo inteiro tem mais bola. Cara, eu acho que vai ser um bom jogo, mano. Não, vai, o Botafogo vai pra cima. E aí o Vasco pode ter espaço pra contra-atacar. Verrete, vai ter alguém de velocidade jogando? Então, o Emerson Rodrigues. É, que aí ele tá jogando, né? Emerson Rodrigues, aí vai... Entrou o nosso Alegria no último jogo. Mais um... Eu vou lembrando o quê? Só que o Alegria não se chama mais Alegria. Tristeza agora? Não, chama o Maxwell. Só que, Betão, eu vou lembrando... Ele é alegria, mas eu não gosto. Eu vou lembrando das coisas do jogo passado. Pumita Rodrigues de ponta direita é uma realidade. Impensão de quem? Porque não tem os caras, né? Não tem o Axel, não tem o DVD, né? Não tem. Mas tem aqueles lábios. Saiu aqui, ó. Jean, Jean Valdir. Mas o Rivaldi jogou bem, pô. Saiu bem. O Rivaldi jogou bem. E o Rivaldi só esperando um... Mas ele é aquilo ali, irmão. Mas aquele ali. Nosso suíço entrou. Entrou. Entrou, não entrou. Não entrou, não. Tem uns passos. É meio lento, mas... Mas suíço tá ali. Você tá querendo velocidade, habilidade. Lento, mas é preciso, né? Preciso. Ponto alto. Vamos ter a volta de Hugo Moura. Hugo Moura volta, é. Deve ser o Hugo Moura, Cocão. Não sei se o Galdão... Ele vai botar o Galdão. Agora ele volta pro banco, acho. Vai pro banco. O Jairão. O Pae deve ser o terceiro nome de meio de campo. É. Aí vai ser isso. Acho que... Não... Tem gente falando que o Vasco ficou mais leve sem o Verrete. Então... Ele é de atista, mas aí... Mas é por... Ele salvou o Vasco, meu irmão. É, o Vasco não tem. O Verrete entrega. A cara quase fez um gol, porra. A galera é muito louca. Eu acho que além disso é de você... A torcida do Vasco olha com mais carinho pro Raião. A torcida do Vasco não olha com carinho pro Raião. Sim. Raião é um bom jogador de movimentação. É, e ele é... Que ele é... Guarda as devidas proporções. O estilo Gabigol não é ponta, mas não é ataque centro-avante. Tá com espaço. Que fica rodando ali, aparecendo com ponta direita, com ponta esquerda. Meu Roger Guedes. Às vezes abre uma ponta pra puxar contra-ataque. Meu Roger Guedes. Roger Guedes. É o ataque centro-avante moderno. Não, lembrando, eu sempre falo isso aqui. Seleção Brasileira sobre 17 tinha Raião, Lohan, Estevam e Cauã Elias. E essa galera aí, né? E o Vitor Reis. É, você entendeu? Nessa geração aí. Nesse bonde aí. Então, assim, tem que tratar com carinho mesmo. É uma geração de talento. Pelo visto, será vendido, né? Ainda tem aluguel do Nilton Santos na negociação pro ano que vem. Três anos. Três anos de aluguel, não é isso? É, porque quando a reforma... E na perspectiva do Vasco, de repente, com o Flamengo ganhando a Copa do Brasil e o Botafogo ganhando a Libertadores, se transforma no G8. Tá de porteiro do G6. Irmão, o G7 já é. Eu acho que não tem condições. Você calculou isso? Acho que não tem, mas eu vou acreditar até o final. O Botafogo... Vou justificar, calma aí. Por exemplo, se Botafogo e Flamengo ganharem a Copa do Brasil, vira G8. Isso. Se o Galo ganhar as duas... O Galo vai ter que chegar pra pegar... Entendi. O Galo tá fora, né? Entendi. Vai abrir uma vaga. Isso. De qualquer maneira. Vai abrir uma vaga. Porque o Galo tá nas duas finais. É. É a vaga. Se o Galo ganhar as duas, a vaga vai pro brasileiro. G7. Aí abre o G7. Se o Galo perder uma das duas, vai abrir um G7. Então já tem G7. G7 é garantido. G7 é garantido. O Botafogo, o que vai acontecer? Eu acho que tem que ser o G8. Tem uma outra situação positiva. Pra sonhar. Porque Fernando Diniz levou o Cruzeiro à final da Sul-Americana. E ninguém falou nisso aqui. Primeira vitória dele, Lino. Cara, ó. Ninguém falou nisso aqui. Eu deixo você sozinho na sala. Fala, Charludo. Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí. Dê essa moral pro Charla aí. VAU!